E aí clã, Xandão aqui de novo, hoje a gente está aqui no fliperama, vai jogar o Wadaiko Master, que é um taikotatsujin rip-off, vamos lá! E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Não foi grandes coisas, mas tá aí. Tá aí pessoal, jogamos um negócio aí diferente. E fica assim. Se gostaram, deixa um like. Se inscreva no canal. Deixa algum comentário aí pra gente. E fica assim. Até o próximo vídeo. E aí 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 E aí